Obrigado, Thaís Abacelos, ela com o Fábio Fidencio, meio-dia e 26, e esse assunto continua, mas até com outras particularidades. Tenente Saíque, da Polícia Rodoviária, aceitando o nosso convite para encorpar ainda mais. Não só alerta, quer dizer que foi plantado em margem de estrada um capim que capivara gosta de mascar, tenente? Bem-vindo. Obrigado, uma boa tarde a todos. É, realmente... Fatos curiosos, enquanto a Thaísa estava no ar, o tenente apresentando isso, e nós não vamos ficando, eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. O tenente contava da presença de animais nas margens das estradas, esses animais silvestres, e não é só capivara, a anta também gosta dos brotinhos, agora capivara, dependendo do tamanho, é maior que cachorro. Isso, existem estudos nesse sentido, de que alguma vegetação que se encontra ali, foi plantada nas margens da rodovia, é justamente aquela vegetação que mais atrai determinados tipos de animais, dentre eles a capivara. Então, a gente identificando isso daí, talvez daqui para adiante, em umas próximas concessões e tudo mais, é uma coisa de se corrigir. Existem estudos já realizados nesse sentido aí. Temos que plantar o mato que ela, hum, enjeita, o que agrada, chegou tardinha, eu vou lá, vai dar aquela mascada no capim, vai pastar. Tenente, outra situação, quando do frio, que o senhor chamava a atenção, como o asfalto retém energia do dia, fica quente à noite, atrai também animais? Também. No período do frio, alguns animais, eles são atraídos ali pelo aquele calor que é retido do asfalto. Animais menores, mas também pode ser que... Cachorro, gosta de dormir no quentinho. Exato, mas também pode ser que seja também atraído aí animais maiores, como bovinos, equinos, também pode acontecer de ele migrar ali para a rodovia. Farol, sempre em dia, silibinzinho, não aqueles que ofusca a vista de quem está vindo no sentido contrário. Eu tenho notado muita moto com lanterna queimada, tenente. E isso no trecho urbano aqui de Bauru, que perigo, hein? Nem zóio de gato na rabeira o povo está tendo. Dá para perceber que tem algo andando por ali por uma luminosidadezinha do farol. É importantíssimo, né, essa questão da iluminação, principalmente agora, nesse começo de feriado da Semana Santa, aí com uma garoa caindo, aí uma chuva, né? Então, a questão dos pneus e a da iluminação, principalmente no período noturno, é um ponto aí que o policiamento rodoviário enfatiza bastante na fiscalização, justamente pelo risco que isso acaba gerando. O veículo que não é visto na rodovia, né, ele pode ser colhido ali por um veículo que transita também numa questão de maior velocidade e isso gerar um acidente gravíssimo. Não, passa por cima que nem vê. Meio dia 29, a polícia rodoviária, os policiais, quando entram na companhia, quando fazem parte desse braço da segurança, já sabem. Feriado, nem mequitipá, ninguém tem folga, né, tenente? Não, perfeitamente. Nos feriados, nós reforçamos ali o policiamento, né, fechamos a administração, o policial da administração, ele vai tirar ali o trabalho operacional na ponta da linha, lá na rodovia, né, as folgas dos policiais também são suprimidas ali para que ele possa estar mais tempo à rodovia, por quê? Como aumenta demais o volume de veículos na rodovia, esse efetivo, ele é extremamente necessário ali para realizar as ações, operações, orientações, apoios, né, SOS, veículos quebrados, né, ou seja, para atender toda essa demanda aí do atender bem a população, atender bem a sociedade. Segurança. É, só para ficar tirando pedido, fazendo foto, mandando murta para nós, arrecada a Rodrigo, arranca o couro do povo. Está preocupado é com o teu ir em segurança e o teu regresso da mesma maneira. Nós temos a imagem, a imagem do carro que foi flagrada, quanto? Quase 200 quilômetros por hora. Tem essa imagem aí para que a gente mostre? Isso foi recente? Essa semana. Essa semana. Chinelo pouco, né, ou vontade de chegar a 196 quilômetros por hora e constantemente nós temos apresentados esses flagras da polícia rodoviária e câmeras instaladas, hein, não só aquelas da concessionária, como há pouco nós vimos, a polícia também possui pontos de monitoramento, tenente? Perfeitamente, nós avançamos, né, nessa questão da fiscalização com a tecnologia das câmeras. Então, nós temos acesso às câmeras dos principais pontos lá na base operacional, então um policial lá da base, ele consegue verificar vários pontos, né? A imagem desse carro, uma Mercedinha, estava a 196 quilômetros por hora e isso trecho urbano aqui em Bauru? É, esse local aqui, ela foi flagrada nessa velocidade vindo pela SP 225. Comandante. Entre Pederneiras e Bauru. Comandante João Ribeiro de Barros. Entre Pederneiras e Jaú e Bauru. Ah, mas o carro tem potência, tem motor para isso, a pista é boa. Não só essa consequência de responsabilidade, você planta e colhe, mas o que de pior, né? Tentar desviar de um bicho, tentar brecar a quase 200 quilômetros por hora é a mesma coisa que nada. É, a gente costuma dizer, não, mas é uma constatação, na verdade, né? Que a maior parte do sinistro de trânsito é causada ali pelo fator humano. E dentre as principais causas de acidente, os mais graves, está o excesso de velocidade. Então, a gente até aproveita a oportunidade, né? Para chamar o motorista para uma reflexão, né? Estiver lá no excesso de velocidade e pensar, por que eu estou com essa pressa? Um carrão desse, um estradão assim, você quer que eu ande a 110, tenente? É, se não fizer o que... Mas o risco é muito grande. Você corre o risco de virar recheio de caixão. E tá, a fábrica de esquife aqui, ó, que não vence de entregar os paletóis de madeira, dois córregos e na cidade de Cabralha Paulista. Tenente, de plantão, só domingo que a família vai ver de volta o senhor em casa? Perfeitamente. Nós estamos ali com o reforço operacional, né? Estamos à frente das... Domingo não, a operação vai acabar segunda-feira? Segunda-feira. Segunda-feira porque tem sempre as pessoas que acabam não retornando no feriado, no dia da Páscoa, no domingo, e deixa para segunda-feira, né? Então, a gente, estamos lá à disposição, realizaremos várias ações, fiscalizações, né? Estamos lá com os nossos equipamentos, etilômetros, radares, tudo para poder gerar uma segurança para o cidadão poder realizar a sua viagem ali com segurança, né? E nós aproveitamos até para orientar que ele, antes de fazer a sua viagem, faça a sua programação, né? Veja lá o itinerário, os melhores pontos de parada, né? Se estiver cansado, dá uma descansada prévia. Bom, que... Não, eu estou bem, eu estou legal, mas dê aquela paradinha para esticar um pouco a carcaça, dá uma espreguiçada que nem gato, faz a diferença. Exatamente. Alguns acidentes, eles ocorrem quando a pessoa está chegando no destino, justamente porque ocorre aquele relaxamento natural, né? Eu estou já em casa, tudo... Isso tudo é ciência que o tenente está apresentando, a do mato, a dos bichos que vêm à pista pelo calor, e a proximidade com o destino, cheguei. E o sono vai lá, ele acomete o condutor e, por muitas vezes, infelizmente, acaba sofrendo um sinistro, né? Então, parar, tomar aquela xícara de café, dar uma esticada, como o senhor falou, é bastante interessante. Sim, senhor. Tenente Saíque, muitíssimo obrigado. O patrulhamento rodoviário aqui da nossa região é sempre impecável e nós temos sempre acompanhado o trabalho. Desejamos que Deus guarde e proteja cada um de vocês e as famílias também. Deixam as famílias para cuidar das nossas. Em nossas orações, joeim dobrado no chão. Eu não lembro o nome dos homens lá, Rodrigo, dos cuturnudos. Peça para Deus, porque ele conhece todo mundo, um por um, nome e sobrenome. Obrigado, viu, querido? Um forte abraço. Eu agradeço. Seguimos sempre à disposição. Aqui nós estamos, as forças de segurança. É, vocês falam da polícia, vão ficar falando de bandido, então. Não, é isso que você quer. Você quer que aqui a gente enalteça os feitos dos perebentos, dos carnegão, com cabeça de prego exprimida, cumpadre.